E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil Nesse vídeo eu vou mostrar aí como estão os meus grupos que eu recebi do meu amigo Rodrigo Ziviani Então se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreve aí, deixa um like na confiança para ajudar o canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil A trazer cada vez mais conteúdo de aquarismo para vocês Pessoal, eu estou aqui com duas fêmeas e um macho de grupo Red Dragon, galera Eles estão bem bonitos, inclusive o machinho já é bastante dumbo Acho que nas próximas gerações a gente vai conseguir puxar ainda mais as nadadeiras peitorais deles E aí galera, as fêmeas estão aqui ó, já no tempo de postura E aí, eu acredito que essa aqui ó, essa aqui, essa maior, essa que está mais gordinha, que está em foco agora Ela está aí, nos últimos dias, um ou dois dias ela já vai ter mais alevinas E aí eu vou dar algumas dicas aqui como que eu faço para garantir que elas fiquem saudáveis durante todo esse período gestacional E também garantir que os alevinos sejam salvos, né? Caso você não esteja em casa, não consiga fazer a separação como eu faço nos meus outros aquários A primeira dica que eu vou falar aqui para vocês é fazer o seguinte, ó Você vai adicionar bastante musgo Tem um aqui que está até cheio de alga, que estava no outro aquário, não tem problema Outro musgo aqui, que estava no outro aquário Que eu coloquei aqui nesse aquário para que elas possam, para que os alevinos quando nascerem Possam se refugiar A necessidade de colocar mais, olha, quanto mais musgo, melhor, tá pessoal? Porque quando você, quando a fêmea nasce, quando a fêmea apague os filhotes Acontece dela, às vezes, já virar e acabar predando Então, quanto mais refúgio você tiver, melhor para os seus peixes Agora, ó, outra dica que eu devo falar aqui para vocês é Que eu já passei aqui nos nossos shorts Quem acompanha aí o nosso canal sabe que eu estou fazendo muitos shorts São vídeos curtos que eu lanço aí sempre às 10 horas da manhã Quando eu tenho alguma novidade Mas eu vou falar com mais detalhes aqui nesse vídeo Primeira coisa que eu acho que é importante você fazer Cuidar da alimentação A alimentação é um fator aí Primordial na saúde de qualquer peixe E dos gulpes, eu acredito que é muito mais Sabe por que, pessoal? Porque as fêmeas de gulpes ficam o tempo todo O tempo todo sendo investidas aí pelo macho, né? Então o macho acaba meio que estressando E se ela não estiver bem nutrida A chance dela desenvolver algum problema é muito maior E aí, eu recomendo que você faça a alimentação deles diversificada Utilizando alimento, ração, né? De boa qualidade E também utilizando diversas formas de alimentação Então, ó, eu gosto de utilizar alimento vivo Por exemplo, artemia salina Eu gosto mais da artemia salina Mas você pode oferecer dafinhas Pode oferecer aí Enquetreia Pode oferecer verme da aveia Tá? Todos esses alimentos Tem aí Uma qualidade nutricional legal, né? Que ajuda aí o peixe a se desenvolver melhor Não deve ser a única fonte de alimento Se você utilizar o alimento natural, né? O alimento vivo Porque o alimento vivo Às vezes ele é rico em gordura Pobre em minerais Aí, às vezes ele é pobre Pobre em gordura E rico em, sabe? Outros elementos que os peixes precisam Então, quanto mais você diversificar Melhor Por que que eu não estou alimentando com ração aqui nesse aquário? Pessoal, eu estou evitando utilizar a ração Porque a ração, geralmente, o que o peixe não consome Acaba estragando na água E aí Reduz o tempo que eu tenho que fazer TPAs aqui Nem sempre eu estou em casa, né? Eu estou viajando muito Devido aos novos trabalhos aí Que eu estou desenvolvendo Para quem não sabe Encerrou a minha parceria com a Poitara E agora a gente está caminhando aí Com novos parceiros, né? Um deles é a Aquatank E a Associação Brasileira de Lojas e Aquareofilia Tem vários outros parceiros que a gente está aí Desenvolvendo um trabalho Assim como eu desenvolvi há três anos aí Consecutivos pela Poitara E foi muito legal para mim Eu sou muito grato A tudo que a gente fez E a toda a oportunidade Todas as condições que a Poitara me deu Para que eu conhecesse aí Boa parte do Brasil Mas vem muito mais por aí agora E eu estou muito feliz Está chegando novos parceiros aqui no nosso canal Então você fica de olho Aqui E eu vou falar uma coisa para vocês Privilegie sempre os meus parceiros Porque eles me ajudam demais A trazer cada vez mais conteúdo para vocês Mas Eu utilizo aqui, ó Por falar em parceiro Estou utilizando aqui Deixa eu ver se foca, meu Deus Foca Focô Os alimentos aqui, ó Em conserva Da Epiche Diferente do Alimento Vivo Esses alimentos Da Epiche Pessoal Ele é Enriquecido Com vitaminas Probióticos Prebióticos Minerais Então Não tem aí Adição de conservantes Artificiais E os peixes Vão, ó Fazendo a captura Do alimento E eu percebi Que O alimento Natural Deixa O alimento Natural Da Epiche Deixa uma quantidade De resíduos Assim Insignificante Na água Os peixes Acabam consumindo Aí, ó Absolutamente tudo É difícil até de filmar Que eles ficam no frenesi Danado, galera É Outra coisa que o pessoal Perguntou muito É em relação É em relação a essa pedra Aqui Gente Essa pedra Ela está liberando Minerais na água E aí Mantém aí O meu GH O meu KH Mais elevado E consequentemente O PH Aí que eu mantenho Em 7.2 Por que que não tem Aquecedor com termostato Aqui nesse aquário Primeiro Primeiro não A razão é Porque eu Mantenho esse aquário Numa sala Tudo fechado Aqui, ó Você está vendo Não há variação De temperatura Né E aí Eu consigo manter 26 graus Aqui dentro Da minha casa Tranquilamente E É uma temperatura Que eu recomendo Para você Manter Aí os seus grupos Mas eu quero saber De você aí Como é que você faz Para manter As suas Crias de gupe Se você tem Alguma dúvida Em relação a isso Deixa aqui O seu comentário Ó Porque logo logo Pessoal A gente vai ter aí Novidades aí Ó Mais dois aquários E também A loninha aqui Ó É loninha Guitosa Dá um oi pessoal E também A montagem aí É De aquários Para gulpes Eu quero fazer Um hardscape Bem caprichado Aqui é um substrato Fértil Quem está no Instagram Já viu Quem me segue No TikTok Também Tá Então é isso aí Pessoal Fiquem com Deus E até O próximo vídeo